Os afrodescendentes representam 50,7% da população brasileira, mas dados do Ministério do Planejamento indicam que apenas 30% dos servidores públicos federais são negros. Nas carreiras com melhor remuneração, o contraste é maior. Negros e pardos são 5,9% dos diplomatas, 12,3% dos auditores da Receita Federal e 14,2% dos procuradores da Fazenda Nacional. O projeto de lei destina 20% das vagas em concursos públicos do Poder Executivo Federal para candidatos que se declarem negros ou pardos. A medida vale por 10 anos e apenas para cargos com mais de 3 vagas ofertadas no edital. O Estatuto da Igualdade Racial prevê que também dentro do mercado de trabalho se procure reduzir a desigualdade e promover políticas de inclusão. é aproximar o desenho da sociedade ao desenho que há no serviço público. Abre uma perspectiva muito importante que é de trabalhar esse conceito de ações afirmativas no mercado de trabalho, que é um espaço onde as discriminações racial e de gênero operam de modo muito mais agressivo. O presidente da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Concurseiros afirma que o projeto fere a meritocracia. O critério que norteia o concurso público é o critério do mérito. Da mesma forma que o critério que norteia a escolha de comissionados é o critério político. Essa lei não se aplica aos cargos comissionados. Então, em relação a eles, já não se aceita que se imponha um outro critério além do critério político. Então, a gente percebe que há uma desigualdade no tratamento.